E a gente vai começando do jeito certo, galera, chegando pra cá, encerrando o navio E endoidando tudo no bar do Patrick Briga meu parceiro Romeu, bora pra cima, bora começar a endoidar As mulheres solteiras, joga a mãozinha pra cima que o show vai começar O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Libera, insista, pra viver o seu amor Bora pra cima, garoto O que pensa que eu sou, se não sou E a galera já curtindo hoje na rua de Serra do Navio Já chegamos Quem não tem hora pra chegar em casa, faz barulho Explode o banco Chegou a hora das marcantes, pra você relembrar DJ Marco Famosino já chegou pra retornar DJ Marco Famosino, ele bota pressão Tocando as marcantes, ao som do batidão Tudo o que pensa que eu sou, se não sou O que pensou, para, insista, pra viver o seu amor E a gente vai girando tudo Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? E a galera chegando e batindo, hoje o bar do Patrick Pega meu parceiro Romeu, ele é Dai, também tá com a gente marcando presença Sempre fazendo a proíza de trazer o famosinho aqui na Serra Oh, baby Mas confista só Sem voz de amor Rolando na cama Chama o meu nome E a torcida do Flamengo Joga a mãozinha pro céu e bate na palma da mão que eu quero ver Só quem tem amigo cachaceiro São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem E a gente já tá ouvindo diretamente no Facebook Joga a mãozinha pro céu e bate na palma da mão Bora, Jotação Jotação É o país O fenômeno do Melo E as sinceras vão cantar bem alto pra me escutar Amigo, te pergunto como tem passado É que me falaram o que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escolhendo o rosto Saí como um louco, louco, louco Comentam que você não dorme mais direito Brinca meu parceiro Patrick Multimarcas também com a gente Bora, Patrick Só tem uma liga Olha a tira de Macapá também minha parceira Paula Matiz Tá com a gente, Alô, Paulo São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que aflam A mulher é sincera Joga a mãozinha pro céu e canta ele Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo E tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Joga pra cima Quem não quer saber de ex Aí joga a mão e dá de sal Sal, sal, sal E tá apaixonado E tá apaixonado E são amores E amores que matam Quem não quer ver o ex Nem pintado de ouro Aí joga a mãozinha e canta Você me perdeu e agora chora Diz, bebê Bye, bye, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci Não quero mais Vou encontrar um novo amor E sou cansada de sofrer Só tá começando Começando Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Me falaram que aqui na Serra só tem mulher sincera É verdade Canta Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo O famosinho é o cara perfeito Você é o meu papo Vamos começar que ela tá solteira hoje Me separei, porra Eu sou do solteira, mora DJ do baile, eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Calma, baby Mete bala Te amo, xerosa Te amo, mete bala Te amo, te amo, te amo E o pitbull já invadiu o cerrado navio Agora minha patroa da Itaguagite Também toda a galera da Dandara Lanches, Alô Romeu E o J-Somb Mas com a gente hoje Detonando, batendo, pesado Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Vigulando a crejinha Muito gostoso Para que eu jogue a cabelo Deixe-me só Vigulando a crejinha Muito gostoso A linda não vai se dar Cheia, bebê O só quem vai ficar muito chapado até seis da manhã Aqui no mar do Patrick Joga a mãozinha no céu Joga pra cima Bora conversar do jeito certo Do jeito que tem que ser Vigulando a crejinha Uma e meio, duas horas Elas sabem a rua da mina Já querendo putaria Mas isso é uma com as produções Com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Tata tropa do robô 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 Tanto sento sento no pau de mãe Tanto sento sento no pau de mãe Tanto sento sento no pau de mãe Calma que tá começando Eu tô no rock Eu tô no rock Hoje a galera de Serra vai saber da verdade Eu tô no rock Eu tô no rock Eu tô no rock Eu tô no rock Bora começar Garoto abandonado na Bahia Capitão de Areia Capitão de Areia E a tropa também do J. Sun Sun Que bate pesado Aqui em Serra do Navio Tá com a gente batendo junto Bora meu parceiro Patrick Multimaga Aspiriquita E doida E doida E doida E doida Aspiriquita E doida E doida E doida E doida E doida Joga pra cima e canta Bora meu parceiro Romeu com a gente também Que era da Nandara Tá todo mundo só no uísque hoje Estou dividido E o J. Sun já falou E do meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou E o nosso garoto tá apaixonado Mas você traz o que é certo Calma que eu tô ligado Se brigar O Marcos vai pegar Se brigar O famosinho vai pegar Bora pit pegar Briga meu parceiro Marcelo Um guagiste Tomei Tá tomando muita breja Hoje mora Marcelo Os pitbulls já tão mil graus Sem colheridão do sal Os pitbulls já tão mil graus Sem colheridão do sal Se quiser trocar Nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull Eu quero ver se tem valente Se quiser trocar Nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull Eu quero ver se tem valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock Dando com as periquita do setor Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Se brigar O Marcos vai pegar Se brigar O famosinho vai pegar Bora pit pegar Pega pit pegar Bora pit pegar Pega Pega Os pitbulls já tão mil graus Sem colher Vem que é meu parceiro Pabulo aqui com a gente Também tá na retaguarda Bora Pabulo Se quiser trocar Nós troca Se quiser bater de frente Eu quero ver se tem valente Serra do navio Chega o nome Nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull Eu quero ver se tem valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock Dando com as periquita do setor Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Bora famosinho Depois que ele ficou solteiro A onda começou Depois que eu vinguei solteiro Agora ninguém me segura Essa cachaça pingue puta Essa cachaça tingue puta É só cachaça tingue Essa cachaça tingue Bora patriga e multimaga Essa cachaça tingue Hoje ele quer onda Everybody's going to the party Have a real good time E doida Dancing in the desert Blowing up Segura a robe Joga pra cima Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Bota o copo pro alto Bota o copo pro alto Bora meu parceiro Fernando Vou ser meu garoto Curtir a vida Vamos beber O Jota são jatanário Vamos beber Sempre em nome de Dandara Lanche Traz a minha taça Escuta o meu som Pra comemorar Eu vou fazer chuvexandão O peixandão 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 História é essa champanhe Que ela se coloca Começa a extrapolar Obrigado, galera Também do Pato Patrick Daí com a gente hoje Organizando também Junto com o Romero Vem ver esse grande evento Primeira Para pra cima, galo Empina e novinha É mole, vem quicando E a Paula tá na área Só vai dançando A noite já é a nossa vida Que hoje é funk nejo A loucação Traz a minha vida Piqueira te avisou Foi bem que te avisei Foi bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar Pelo AB do DJ Tu hipnou Ele bem Agora é Hipnou Ele bora jotação Hipnou Oxe o moleque tá malino O top DJ Marcos Os famosinho O DJ Ele bora pra cima Meu meio-ago de eu sumir O couro tá com medo Meu meio-ago de eu sumir Se tua amiga fugir tu sabe né Fugir tu sabe né Eu sou o tanto fog Solta Solta pra cima Pra cima Pra cima Eu sou o tanto fog Não passa com a inimiga Que tu é brava demais E aí Patrick Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Travando, pra quê? Travando, com a perna abrindo e fechando Bora começar a brincadeira, favorzinho, solta aí só pras meninas Olha o que ela faz, olha o que ela faz O rote das maravilhas é a nova sensação E pra que, pra, começa a chama, Carol do Pozão Corabunda no chão, vai, corabunda no chão, vai Corabunda no chão, vai A pedido dos novinhos, ela vem representando Vem daí, tá maravilhinho, vai de Nissan Aí é pecado com o DJ Já mandaram avisar Vai começar a puta ria Vai com calma, meninas, que é agora Ela quer roupa da Armani Quer bolsa da Louis Vuitton É assim Ela joga o cabelo Ela desce até o chão Rapinha dos fogos Vai se empinando toda Ai, Cascão, esse é horrível Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Olha o ritmo Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Se liga Mas vou te dar-lhe o papo reto Eu vou mandar num sapatinho Gritar pro famosinho Quem tem amigo, viadinho Viadinho Só quem prefere tá solteiro Bota o palmo pra cima que eu quero ir Oi, meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê Agora Tava no fluxo Avisei a novinha no grau Avisei a novinha no grau Sabe o que ela quer Sabe o que ela quer Ela quer Vai com o cama de gastada aqui agora A novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Só porque eu vim da roça Roça Faço um piru nela que ela gosta Roça Faço um piru nela que ela gosta É o MC Brinquedo Tá mandando pras gostosas Roça Faço um piru nela que ela gosta Roça Faço um piru nela que ela gosta Muita calma nessa hora que ela quer cantar Se hoje se canta aí Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasco É se poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mais um homem que gosta de piriquita aí levanta a mão pro céu que eu quero ver Quando o menor manda desce que desce Quando eu manda você que cabe Ei piriquita 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 Pode começar já Pode começar agora A bebê já tá fazendo Um wipe nada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando Briga meu parceiro D-Day também Meu parceiro Jefferson e sua esposa Regina Tá com a gente hoje marcando presença Marcando presença Amiga da Roberta Tá todo mundo junto e misturado Alô pra cima Regina Alô Jefferson Lentinho Lentinho Tomando muita gelada hoje com a gente Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando Briga os amigos também da Pedra Branca Tão na área Tá todo mundo tomando muita gelada no whisky ou lanche Excuse e indoidando a TJ Okay Ai nós toma açúcar Ela virando o olhinho E eu só Macetando Ela pedindo Botá bot testimony E a Paola vai Batando Ela virando o olhinho E eu só Macetando Ela pedindo Botá botabyrinho E eu po 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 Batando Ela virando o olhinho E eu só Enquere lá diretamente do MaquiaPam e eu custinho TOP hoje O Trabalha pra ver acima Batando 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 É fixe pra elas, famosinho! Bora pra cima e não! Briga meu parceiro, Romeu, bora daí! Pra cima e doidando tudo, fazendo a festa e encerra! Olha do jeito que ela vai, não bate o Patrick agora! Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate Briga meu parceiro, o Pinho Santana tá com a xixia lompinho A nuca pirada, que fartura Aí sempre que eu a xixia tá no fundão, hoje não é uma aquela gelada, papai Agora a Patrick! Ela vira no olhinho Patrick, multimarca, aí só no whisky hoje A rapaz, que moça, o homem tá podendo Ela vira no olhinho e eu só macetando Ela pedindo, bota, bota aí Ela vira no olhinho e eu só macetando Ela vira no olhinho e eu só macetando E eu só macetando Bota a palmosinho Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Só quem tem amigo safado aqui em Serra do Navio Aponta pra ele Agora! Porra nenhuma do savana, eu vou rar Porra nenhuma do savana, eu vou rar Porra nenhuma do savana, eu vou rar Quem gosta da do serviço, quer não me envolver Vem pra sua casa, me fazer você E ela diz agora Porra nenhuma do savana, eu vou rar 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 E a galera bate o bá do Patrick hoje aqui na Serra do Navio Parabéns pro Vassiro Romeu e a dona da Aida e gostei de hoje Cada melhor lanchonete aqui da Serra E toda a tropa também do Jota Soma tendo pesado Obrigado meu parceiro Irlanguedi, está com a gente, bora garoto E doidou tudo Vai começar a rave bagaceira menino E o Aderson cantou, o velho da pesadinha E essa sequência vai tocar no ultra, Romeu E chega daí Vai pra cima agora Mas hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de calmeada Balançar a rabaninha de fazer esteira E chama todos com a pão É parceiro Mínio Santana também de pé da briga Da iguazite e de toda sua tropa E vai fazer hoje Dia de virar o livro e beijar, fazer amor Bata o DJ pra tocar É de velho, é de velho, é de velho, é de velho Vai começar a rave bagaceira menino E já lembrando a galera Que mais nasce também tem a nossa domingueira Lá no baldeário Pé da preta Já tá todo mundo convidado pra vir contigo A gente muita gelada Muita coisa boa Vai começar a rave bagaceira Vai começar a rave bagaceira menino E hoje só os melhores aqui, garoto Hoje é dia de bagaceira Chama a galera Cair na bebedeira Olha, mas hoje é dia de comer água De balançar a rabaninha de fazer besteira Chama todos com o tatinho Pra fazer a fataria Hoje é rei de friseiro Dia de fazer o dia Dia de virar o livro De beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar Toca, meu DJ Eita coisa boa Serra do Navio Recebendo pela primeira vez O pitbull de Macapá E soltem o pitbull da coleira Solta Delípe, amor E MC Dang O taque foi me apaixonar Obrigado com muito carinho Nosso vereador Camilo do Meio de Serra Tá aqui marcando presença Obrigado nosso vereador Acompanhando o nosso movimento Nas peças no Camilo Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou É que ela tem fama O DJ J.Cássio também tá na área É que eu jogo sem sentimento E o Kiko Já tomando aquele cavalo branco Hein, Patrinho Pelo amor de Deus É coisa boa Sento, 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 sento Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento E o Kiko sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu sinto Sento, sento, sento Sento sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É, esse J.C.A.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.E.G.R.P.T. Vai tirar a estrada Palmozinho, vai com calma Acelera, acelera Acelera só um pouquinho Olha a novidade chegando Freia Queria saber se tem mulher sincera hoje aqui dentro A mulher que nunca traiu joga a mãozinha pro céu A gente vai fazer o teste das mulheres sinceras Eu vou tocar a capela e a mulher que souber cantar é sincera de verdade As que não souberem, sinto muito viu Passar a manhã no RH Mais uma hora que eu pensar, vai Como no filme, tudo aconteceu Só vocês Eu tive um beijo, depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, porque ela partiu sem razão E a distância A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Já tá bonito E você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está Como você está O famosinho vai com calma se não machuca o coração delas hoje Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Onze e vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber? Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece isso passar O meia noite hoje tem balada Se pudesse eu voltava ao passado E varia a terra girar Só quem sabe que anda pra mim, vai Voltava aquele dia Voltava aquele dia E não te deixaria E as mulheres apaixonadas Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Só vocês Me dizer adeus E se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Mas mulher não nasceu pra chorar não, famosinho Mulher nasceu pra ser feliz, meu pretinho Toca, toca Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Diz Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Canta pra mim Canta pra mim Eu tentei te ligar Canta pra mim Você não quis me atender Eu só queria te falar Eu só vou vocês agora Que se você quiser voltar Eu te amar Como o mais um E sempre É dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você O brotar na treta novinha Pega a visão Tipo tas mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Eu vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer o weatherwell Vou botar na treta novinha Pega a visão Briga meu parceiro DJ Jepperson Domingo J.K. Chora aqui com a gente Hoje o Marquê não presença O bagulho tá pesado Hoje o J.S.O.N. Tá pressão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Primeiro tu é bola Depois senta no pé Hoje ele tá só na gelada Primeiro tu é bola Depois senta no pé Pega a visão E a parceira Paula Martins Também tá com a gente Era tudo de maquiapá Pega a visão Vem com o Chiu Pitbull Aqui na Serra, baby Pega a visão Pega a visão Primeiro tu é bola Depois senta no pé Hoje o Ponte se pega sorrindo Pega o leco de tá gostoso Hoje o Ponte se pega sorrindo Pode dar catucada Catucoso Pega o leco de tá gostoso 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 Pega meu parceiro O Binho também lá de pé da Branca E a Regina também tá com a gente Num circuito hoje Tomando muita gelada Muita cerveja Também de toda comitiva Pega o leco de tá gostoso Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo Tarmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o atucar 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 Da JL Multimarkas, lá de Macapá E patrocina o Top DJ aqui sempre, sempre Com a marca nossa, Escarou Arrocha, arrocha Arrocha tudo Arrocha tudo Arrocha tudo Vai, 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 vai Chegou a vez das mulheres agora É na onda do piripau, que ela vai no palco É na onda do piripau Bora meu parceiro Patrick Multimarkas, é com a gente O nosso piloto veloce Ela vai do Bota, 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 caraba, onde quiser Bota, 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 caraba Desce que eu tô cheirando, vai Tô fumando chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele teu chá de Tô fumando chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele teu chá de Sinta com o amor Porque sem amor as outras Tem noz, tem noz, tem noz, tem noz E sinta com o amor Porque sem amor as outras Mas tu já sabe que no final tu vai Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero DJ Guga é o piloto e o Pia é o co-piloto O Guga é o piloto e o Pia é o co-piloto Tu vai dar pra um? Oi? Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Sempre no meio do meio de Rafael dos Pogos Tu vai dar pra um? Piranha tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser? Piranha tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar o vai dar o vai dar o vai dar Tudo que ela quer, o papai vai dar Mas não pode se esquecer, vai ter que me agradar Mas o que tu quer bebê? Fala! Eu quero silicone, o papai vai dar Eu quero iPhone 13, o papai vai dar Eu quero viajar, o papai vai te levar Eu quero viajar, o papai vai te levar Eu quero viajar, o papai vai te levar Mas não pode esquecer, vai ter que me agradar Mas não pode esquecer, vai ter que me agradar Vai descer, tu vai ficar, vai sentar, vai rebolar Porque pra receber, você vai ter que dar Porque pra receber, você vai ter que dar Toca e faz cagada quando bebe Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego dinheiro com a jota, sem o real no bolso No dia de pagar, eu vou lá e pego a jota Vambora aqui mais tarde, a gente amanhece no gabaré Bota a mão no joelhinho e vai descendo até embaixo E desce, e desce, e desce, e desce, e ganda Gabaré é o melhor lugar pra te esquecer O top DJ Marcos, famosinho É o melhor lugar pra te esquecer sua ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher E vem pro cabaré Vem te mora Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma Levanta a mãozinha pro braço Levanta a mãozinha pro acima Abraça tua amiga, cachaceira e fala, amiga Tu não presta, mas eu te amo, porra Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré O show é seu, meu DJ Marco famosinho! Detona! Além da gente tocar de tudo, a gente sempre consegue triscar no coração das mulheres Aquelas sinceras, as mulheres que abrem o peito e se dedicam aos homens Mas tanto assim as mulheres também, que gostam de outras mulheres O amor, ele é um caso inexplicável Mas você que tem uma amiga que vive sofrendo pelo ex, abrace ela aí Aquela tua amiga que não supera ele Chega no ouvido dela e fala assim, amiga O famosinho vai virar a página da tua história agora Ele vai tocar aquela Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar Você de mim Ou nas suas cartas de amor Vou dar um fim Se acabou, pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Eu decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Estou decidido Machuca Ser um Avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que eu amo Essa aqui eu vou escutar Eu vou escutar Tá entrando em mim Tá entrando em mim Tá entrando em mim Olha o nosso sofá Olha o nosso sofá Na caixa de entorno A casa onde a gente morou E a gente vai machucando assim na manha Mas ainda vem Mas ainda vem seu coração E pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errada Sua decisão De mudar O inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega sina Da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu E a gente apela pro coração Sempre vai ser eu Já faz tempo Que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça Até o meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me pergunto mais Como vai você E das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que dizer E o sentimento diz É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como a noite Como a noite do leite E sei que seu coração Não sonou Não acabou completamente Vai revirando Revirando as minhas coisas Em função do meu celular Ligada em que tô ligando E a galera tomando muita gelada Aqui no bar do Patrick E hoje Desconfio para Brasília Cabeço Ficando maluca Com o Paraná na cabeça Me pede a localização Agora meu parceiro de ônibus Já tá som também daqui com a gente Hoje Me deixe Porque você não vem aqui em pé Esconde a corda Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com uma puta Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O sol da manhã Machuca, vamos e vai Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Tu quer Eu quero ficar com você Mas nada de romance Mas nada de romance proibido Essa música Eu quero ficar com você 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 Agora sim Eu quero ficar com você 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 Humildade aqui não fala, sempre com um pé no chão, porque na linha nós não falha, nós que sustentará, humildade aqui não fala, sempre com um pé no chão, porque na linha não falha, só para retificar, o Diego Bick pode anotar, anota aí que nós vai ser campeão, pode rir, mas não desacredita não, vou conseguir com humildade pé no chão, sair comemorando e fazer festa no mohano, sou sujeito homem, inspiração pra molecada, nós faz por onde, seja qual for, a caminhada, eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada, e ser mais um espelho quase quebrada, quero ficar rico logo esse ano, quero poder ajudar minha comunidade, ver o sonho dos pivetes se realizando, e os menortos mutuando com as carenaches, quero dar uma melhora lá pro meu coroar, ver minha mãe milionária e nunca mais trampar, queria mesmo é ver os trutas que se for, e que esteja em um bom lugar. Pra sempre vai ficar na memória, meu peito chora só de lembrar, é, uma viagem sem volta, um dia nós vai se trombar, saudade que vai... E aí, meu parceiro Gladysson, o filho do Romeu tá aqui com a gente, bora, Gladysson, você sempre junto e misturado, tá aí com a gente hoje. E aí, nós vai se trombar, parir, tomando sempre aquela gelada, ele e o Romeu, a dona Dai também tá aí com a gente, bora, meu parceiro Patrinha Multimarca. E aí, se é a do navio? O Fadozinho! Chegou! Bora, pipoca, tudo! Encontrei o amor, mas sozinho estou Só não posso explicar Diz pra mim, diz pra mim Porque o destino Mudou nossa felicidade E a mulher que é sincera faz o coração pra cima e canta pra mim E fala bem alto agora O que eu faço, amor Com o vazio que ficou A desbair Sem você na minha vida O sentimento dela O sentimento dela Vem e diz pra mim Baby, onde você está? Agora! O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Vem e diz pra mim Que também me amou Vem e diz pra mim O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Vem e fazer feliz Pra sempre amou Canta comigo! Tá com saudade de mim Andar chorando por aí E ela canta agora! Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é bem Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou Aonde tu tá? Eu estou aí Canta pra mim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Toda essa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí E hoje tu tá aqui Encerrado o navio Curtindo o famosinho Eu só queria te falar Canta agora! E se você quiser voltar Pra somar Como um vai junto É dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar E como o que? Como um vai junto Ah, tu quer, né? No batidão do Didi Marcos O breakout começou No batidão do famoso Para o favorzinho Apaguem a luz Apaguem a luz Pode apagar a luz E acender o celular Pode apagar a luz Assim de todo lugar Liga o vestido celular Que a putaria começou Liga o vestido celular É chupetel É chupetel É chupetel É chupetel Júnior Santorini É chupetel É chupetel É chupetel É chupetel Só quem não tem hora Pra chegar em casa Joga a mãozinha pro céu E bate na palminha E joga lá pra cima E só quem deixou o corno Em casa e longe Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha É meu quarto Se você é o meu lado Desculpa Desculpa nada Da fuga que passa Bora começar do jeito certo Só quem sabe Bota a mãozinha lá pro céu Mãozinha direita Mãozinha esquerda E bate na palma da mão Na palma da mão E joga lá pra cima Pra cima E eu vou no rei Vocês vão no rei E quem tem vizinha fofoqueira Faz barulho Bora palmozinho Bora detonar Bora meu piloto Bora rafiar Onde as mulheres estão virando bicho aqui Eu vou tacar na taxereca Te dando tapão Vou tacar na taxereca Dando tapão No rap Toma rock doido É pressão de qualidade Toma rock doido É pressão de qualidade É só caqueado É só caqueado Toma caqueado Patrick Toma toma Hoje ele tá no red Hoje bebê Mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete bala Te amo Te amo Te amo Vamos pra uma porra Só quer toquei meu dinheiro Que tá doida pra ir Gravidal Que suco a morte Comigo no peito Que tá doida pra ir Bora minha parceira Paola também tá banquando tudo Hoje eu vou na Paula Toma Tá no rock Vai joga de ladinho 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 Eu tô movimentando Joga na peteca pra cima pra baixo Eu tô movimentando Joga na peteca pra cima pra baixo Te peguei Te peguei Coração Cê me acompanha Bora caqueado De ladrão 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 Tensaliza na frente do iPhone Tu já trapa de sarrafo Vem na jogada Vem na jogada Vem na jogada Vem na jogada Vem, vem Tô cama jogando Vem na jogada Vem na jogada Vem, vem Tô cama jogando Vem, vem Giro O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Só vocês agora Eu peço que não me falta demais Pois corrompido De gostar Tu gosta ou não gosta? Canta pra mim Eu juro que eu tentei Mas faz hora extra Desse meu amor Eu juro Até teve fim Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem O time flamenguista Onde aí tem? Joga a mãozinha na buzé Joga pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Vem, vem 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 Quem será? Quem será? E aquele sentimento que nunca acaba Talvez você já saiba Que ainda gostou lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Aquele sentimento E minha patroa daí também só curtindo no cavalo branco hoje Eu amo Nossa, muito obrigado meu parceiro Romeu Tá só na manha Nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim Vem, vem A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim O bate na tatuagem Eu entendo o seu nome Essa digaçada não apaga não Apaga a fé É escrito numa tatuagem de amor Junto está-se no meu amor O mais do que que tu lembra da tatuagem Diz Lembro bem daquela noite que nos conhecemos Eu choro nesse dia que me disse adeus As manhãs sem os teus olhos já não tem sentido E as coisas vão perdendo pouco a pouco o seu valor Tenho que reconhecer que já não sou a mesma Peguei meu parceiro João também aqui no JSON De Serra do Navio Detonando e abalando tudo Já registrando o garoto Tenho que reconhecer que desde a tua partida Um pedaço da minha vida Não sei onde se perdeu Se tu não estás Não sei onde andarás Se o amanhecer que chega Cai a noite É tudo igual E eu não sei Não sei onde te encontrar Passa o dia, cai a noite Sem você É tudo igual E eu não sei Lembro daquele sorriso que curava tudo E as horas que passamos juntos sempre vão lembrar Briga meu parceiro Patrick Multimarcas aqui com a gente O nosso piloto meu grave Tá com a gente hoje bem na manha Pra me abraçar no frio sem teu calor O sentimento ela diz agora Eu tenho que reconhecer que já não sou eu mesma Ela não é mais a mesma Oi, vou te amar Oi, vou te amar Os beijos seus E as mulheres sinceras cantam pra mim Oi, vou te amar Não consigo esquecer os beijos seus Aquele chifre de amor Você me deixou Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dá demais Assim dá demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Você nem pensou Não quis Não quis Não quis Por quê? Por quê? Era tudo tese, né? Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você Relaxa que ela me contou Relaxa que ela me contou Eu vou revelar o segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não Ela me contou e falou que tava pausando Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Obrigado minha patroa Daí também é do Romeu Toda a galera da Dandara Lances Falou que o famosinho via a gente Tá aqui em Serra do Navio Sucesso pipocou E quando bate a saudade Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor De sorrir De ouvir a tua voz E de sentir E ficar contigo a só Agora sim Agora sim Agora sim Tá gelar Até o sol raiar Até o sol nascer E vai chover Deixa chover Deixa chover Deixa chover E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim Vai apagar A nossa chama Eu quero mais Um pouco mais É pix pra elas Famosinho Quero carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Para meu parceiro O Pablo passa bem distante Vem Não faz isso Hoje ele tá só na Heine Eu pegue no colo Eu pegue no colo O meu amor Pro seu romantismo Não vejo problema Me fez um pedido Eu levo pro cinema Vem logo me ver Não consigo entender Te dou mais atenção Te dou mais atenção Não quero só prazer Te pego no colo Nunca mais sozinha Como eu te adoro Vem que és toda minha Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu amigo Eu preciso do teu amigo Meu amigo Meu amigo Por favor faz isso ou não Eu preciso de carinho De atenção Bora brincar afiar Chegou O som do povão Começa a posição O poderoso vai tocar Tudo o que existe Em qualidade de som Louro negro Você vai achar Nessa noite Só quero dançar Vou gostar Melhor da noite Mas vou O deposto de 4 dias Sem beber Só tu mesmo Hoje noite O valor Eu vou mandar O ar do jejeito Estava de jejum No ar E eu senti o calor É só amor Vou viver a vida Em paz Hoje vou No do negro do sá Hoje vou No do negro do sá Bora minha patroa Daí bora Romeu Bora caqueado De mansinho Começando O bar do Patrick Lota de hoje Bora caqueado O serra do navio E bora vai dançando Caqueado O famosinho Vai tocando Já girou Dance em Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade Senão vai muito Uuuuuh Dance em Ipanema Sei que você vai gostar Chama o Pitbull Aí dai Vem meu Pitbull Vinícius Vem meu Pitbull O solta da coleira Patrículo Inscreva aqui Não tem o Pitbull da coleira Vem meu Pitbull Para melhor a varelo Depa mais Taiwan Por a funny Dançou Vem meu Pitbull Bhavan Dançou Sem que você vai gostar Dançou Os секores Eu sei que você vai gostar Dica na cedais Novo é muito fácil de encontrar E os melhores shows do Brasil e do Paraná Dance no Clube Ipanema E esse CDzão vai ficar massa, viu? Agora que quiser o CDzão, é só chegar lá na Dandara Lanças E já vai estar disponível amanhã Dance no Ipanema Dance no... Dance no Ipanema Dance no Clube Ipanema Só do G HNM Girou, girou E já confirmado o famosinho Dia 2 de Outubro No pré-show do Super Pop E a gente também tá confirmado no pré-show Da Manu Batidão na Azel Garrafa de Giz Um show exclusivo em Macapá Dia 2 de Outubro E na Zona Norte No lendário Rubi, o som do momento No pré-para Vai ser uma grande emoção Dia 2 de Outubro em Macapá People tell me, yes they do They say Pato Banta and we love you That's why I want to dedicate this song to every one of you To every friend and every fan And every radio DJ too Every reggae report Bora VamosHay 2 de Outubro em Macapá francesa do outro lado da fronteira eu nunca vi a shoulder muscle with your third leg eu nunca vi a shoulder muscle with your third leg eu nunca vi a girl nunca kiss your mouth that she don't give you head eu nunca vi a girl well in a bed we man a woman through the hongan caress so fireball the people where they with the same sex no matter how your honey and no matter how your lips no girl no fi use your khaki as un cross-drex much less fi a bitch and fi shake you and fi get a fix the mongo through the buck up when you have fi take a piss and you know one of guys pick up me and kiss you when you lift that she don't need a libi no jajá tem um vulcano never celebrate you save yourself from the feds tell them you say nothing no go so and we a boss full of graphic, full of copper and lead ele aqui por hoje em chinês também, gente o nosso motorista do carro eu não perdi esse a chave dessa vez tell them you say nothing no go so and them never go to fidget no guy can't pledge segura a chave digaçada pega a chave if no price find your way your friend them no banks with you i want you dead you know we ain't so just that we feel the tone red cause when your boss is up a phimic babilan threat you have your one of mine and you know quick to fall a threat figure wear a collar kerchief and tie up your head your god be a yard cause a death to you is dead and them can't run you from when you are born and red you are born and young man and you wanna cook no go so 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 and you respect me and remember that the mastace is our domingueira there's no baldear and the red flag you take that bottle take that bottle the radio Wow now it's a gu bolder Well in come that think name called a broken artist blessed love will never party they know that's from the start tell them chay I douty ye Ashan, Paulo, and Sasha come sing for them baby though you make me harder though you make me sweat I can't get your tenderness still I think at you off my mind What is it about you, baby? I'm still in love with you, boy Well, I'm a host, I'm a player, and you know I'm out of state I'm still in love with you, boy Bora, minha parceira Paola, ela e as amigas hoje curtindo E tomando muita gelada I'm still in love with you, boy E a patroa dá aí só no cavalo branco, ela e o Romero Man, I'm still in love with you, boy Patrick, te sai daí, que esse cavalo branco é de garçada You can't stop it With you, boy Just a lovin' from the start, but no way out to fight That's the way I get my love I'm still in love E essa sequência tocando no ultra na pressão For the man, can do For the man, can do Sobe aquele jeito agora, boy When I never have a promise, and I'm bling bling for all the girl When I dance to lovin' when me fling fling control a girl I'll make your head swell, I'll make your body swell I'll make your one of me, my one and only, baby girl Night's after night, me give you love to keep you warm Girl, I'll never get this kind of lovin' from your barn I know you want your cats, and me just can't prep on I love you, baby I'll show you again the liquor lovin', I'm a god You don't know how to let me I, 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 no time finna kissin' and chan Not even how to kiss me Pusha, pot, solta, japi I don't know why I love you, baby I, 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 ive Vai segurando Uh, 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 uh Forra essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novi Ela vem pra cá toda semana Não quer nada Ela quer simboleto, simboleto A mão da balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana Fica risportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranha Obrigado com muito carinho também, a primeiríssima dama Alô Karina, do Json, tá aqui com a gente, ali o João Tá todo mundo tomando muita gelada hoje Ela quer simboleto, se envolver tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranha Ela quer simboleto, se envolver tua bunda balança Olha o xingado dela, mãe É pix ou não é, é pix ou não é É pix pra elas, famosinho Bora pra cima, meu garoto Vai segurar, hein Olha o batidão do Json Ah, 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 ah E o nosso ultra também Que sempre comanda aqui na serra o automotivo moral Essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho Obrigado nossos dinheiros também, Jefferson Ele e o Fernando estão com a gente hoje Que deram pontapé inicial aqui com a gente E nosso muito obrigado a esses dinheiros que fazem a festa aqui na serra do navio E o nosso parceiro Jota Castro Tá aqui junto e misturado nos meus garotos Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Tá lá em casa que essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver Tua mão da balança Se tu tá carita, vem aqui pra fora e lança No final da noite ela quer ir pra minha cama E a galera bate no ba do padrinho Ela quer se envolver, se envolver Tua mão da balança Pipocou! Agora sim, meu TJ! Se os teus pais não me aceitem tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Obrigado meu parceiro DJ Jefferson Ele e o Léo Castro também Sempre marcando presença Eu vou te indicar Tá bonito demais Esses caras que deram punta bem inicial Hoje eu vou me dar pra todos Tá junto e misturado meus garotos Tem que avaliar essa noite Ui, ai Tem que avaliar essa noite Na pezinho Tem que avaliar essa noite Tem que avaliar essa noite Essa noite, essa noite Essa noite, essa noite E tem que avaliar essa noite Tem que avaliar essa noite Agora meu parceiro Léo Castro só bailando na mania Tem que avaliar essa noite Tem que avaliar essa noite Tem que avaliar essa noite Ai, ui E tem que avaliar essa noite Ela é linda Ela é puta Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Só porque falei com o Maiazim Ela puxou um vagão pra mim Obrigado com muito carinho também a Atina Primeira dama aqui do nosso parceiro Patrick Sempre com a gente hoje marcando presença Obrigado Atina Aquele abraço pra você A dama da Senha e a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela me... E o CDJão já vai ficar aqui Pelo bar do Patrick, garoto Na boca ela me pede Essa mulher tem a arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Vem mulher, vem malandra, vai! Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu traer ela me mata